E aqui, onde nós estamos nesse momento, está o Kanka, técnico de futebol que também não desperdiça essa oportunidade de estar aqui em Santa Rosa nesse período de férias. Quem gosta, gosta, né? Não importa onde, não importa o dia, vai e acompanha, né, professor? Bem-vindo a Santa Rosa. Boa noite, Kanka. Boa noite, sempre um prazer estar aí, né? A Taça traz todo esse leque aí de atletas, de treinadores e a gente vem prestigiar, né? Se não está dentro da quadra, está fora aqui prestigiando, é isso que importa. Até o 2024, como é que está no futebol? Eu vou com o Santiago, nós vamos na Ouro lá, né? Vou para Santiago, então vamos iniciar um trabalho lá. Olhem alguém aqui da Taça para levar para o Santiago, não? Jones, tem alguns do Santiago aqui no jogo de fundo, acho, daqui a pouco, né? Isso, joga no Atlético aí, o Jones, o pessoal aí, também contra, né? Joga o Ademir, o Baranha, no Atlântico. Então, vamos dar uma olhadinha na galera aí e tal, mas a gente sempre tem que estar ligado em todo mundo, todas as possibilidades, né?